Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer a instalação do Windows Server 2008 para aquela estrutura que nós já havíamos importado no antigo anterior. Bom, para isso é óbvio que vamos precisar do arquivo ISO do Windows. A versão trial do Windows a gente consegue pegar e fazer o download dela. Na verdade é a versão de avaliação. Se a gente vir aqui no Google e dar um download Windows Server 2008 avaliação ou trial mesmo, ele vai pegar e vai fazer, conseguir achar facilmente esse arquivo aí para a gente. Então é a versão de avaliação de 180 dias, correto? É só clicar em cima aí. E ele vai pedir qual é a linguagem. Como a gente sempre está mexendo com os servidores, né? Geralmente estamos fazendo a instalação do SQL Server em servidores. A versão padrão sempre é em inglês, correto? E vamos dar o continuar aí. Bom, ele vai falar para você salvar o arquivo .iso em alguma pasta e você vai dar ok. No nosso caso aqui a gente não vai fazer isso, óbvio, porque o tempo do vídeo ele se tornaria bem grande. Eu já tenho o arquivo baixado. Então para isso, o que eu já vou fazer? Eu já tenho o arquivo aqui. Vocês aí no caso, continuaria e esperariam o arquivo a ser baixado. Bom, depois do arquivo baixado em si, o que eu teria que fazer? Com essa estrutura aqui, ó, que nós fizemos a importação, nós vamos em configurações, né? Dentro das partes das configurações dessa máquina, a gente vai ter que alterar algumas coisinhas aqui. Né? O que seria então? Bom, indo na parte aqui, ó, de armazenamento, nós temos aqui o nosso drive de CD, que está vazio. Como a gente vai precisar fazer a inicialização por ele, né? Então a gente vai precisar trocar aqui a porta como SATA 1. A porta SATA 7, ela não faz essa inicialização. Depois disso, nós vamos precisar o que? Né? Fazer a seleção lá do nosso arquivo que a gente acabou de baixar. Tá? No meu caso aqui, ó, então, o meu arquivo que eu acabei de baixar já seria esse daqui. Vou dar um open aqui, ó, e vou dar um salvar. Ok. Correto? Então aqui, ó, percebam, né, que nossa porta aqui alterou. Correto? Existe o que? O disco aqui, ó, configurado. Depois que a gente já fez a configuração do disco, né, nós vamos dar o que? O iniciar na nossa máquina virtual. Ela vai abrir. Correto? Já vai estar inicializando pelo CD. Ok. E depois, né, que ele conseguiu fazer o que? O carregamento aí do arquivo. A gente vai fazer o que? A troca, né, de algumas configurações. No nosso caso aqui, vai ser português-brasil. Aqui, então, português. Que vai ser o tempo, né, e o formatos aí correntes. No meu caso aqui, o meu padrão de teclado vai ser o inglês internacional. Mas muito provavelmente, o de vocês vai ser o ABNT2 mesmo. No meu caso aqui, o Windows eu acho que é o inglês. Vou procurar. Não está. Ué, vamos lá, mais uma vez. Canadá, United States. United States International, ok, isso é porque é a minha configuração, a de vocês, coloquem aí o ABNT2 Depois de configurado, dêem o Next, o Install, e ele vai aparecer aí a parte de inicialização do setup Como instalações padrões, do Windows ele facilita bastante, no nosso caso vamos escolher aqui a opção Standard mesmo Atenção, se a sua máquina for uma máquina de 32 bits, o download que você deve fazer também já deve ser um download para que o Windows seja compatível No nosso caso aqui é uma máquina de 64, então arquitetura x64 É necessário fazer o que? A leitura, então aqui, da parte dos termos de licença que a Microsoft impõe, correto? Vamos dar o Aceitar e vamos dar o Next A gente vai fazer aqui uma instalação customizada Podemos observar aqui todos aqueles discos que a gente criou No nosso caso o Windows ele vai ser instalado justamente no disco 0, aqui, correto? A gente só seleciona ele aqui e dá o Next E aí sim ele vai começar a fazer toda a cópia dos arquivos que estão aí no Drive ISO Então agora é realmente só pegar e aguardar a parte da finalização das cópias Demora um pouquinho essa parte E acabando isso daqui a gente passa para as próximas etapas Nesse nosso caso aqui eu vou dar um pause na gravação E aí depois que ele já estiver concluído nós já retornamos novamente, ok? Bom, depois de o Windows ter feito a parte da instalação Ele vai fazer a reinicialização e ele já vai pedir o que? Para a gente colocar um password Então aqui nós vamos colocar aquele password que nós escrevemos no artigo Repita corretamente os dois passwords Quem não lembra do password é aquele ali P maiúsculo, arroba, SSW0RD, correto? É aquela parte lá de senha complexa Ele vai falar que está mudando Foi alterado Então esse acesso é o acesso de admin, administrator Então agora o Windows está preparando tudo certinho E como é o primeiro acesso ele costuma demorar sempre um pouquinho mais Ok Bom, para a gente já não ter problema de esquecer aquele password A gente já pode fazer o que então? Pegar e colocar um tipo de um hint, né? Uma dica de senha naquele cara lá Justamente para quê? Para não ter problema aí de esquecimento Então a gente vai abrir aqui, ó Correto Tem local users, users e o administrator Vamos dar aqui, ó Um propriedades, né? Aqui a gente pode falar que o password nunca expira, né? E o usuário não pode alterar o password do próprio administrador Correto? Por enquanto vamos deixar assim Vamos lá Acho que vai estar em Control Panel Usuários A conta do administrador Entramos Change your password Nesse caso aqui a gente vai ter que repetir novamente, tá? E aqui no hint, ó Colocar realmente o quê? O password que é o próprio, a própria senha Dá o change pass Provavelmente escrevi alguma coisa errada, né? Ah, correto Deu aquele probleminha lá De eu não poder alterar o meu próprio password Então Só pra gente Fazer aquele cara lá, ó Beleza, então Beleza, então A gente já não vai ter problema De esquecimento Existem também duas contas que nós vamos precisar fazer a criação justamente pra deixar pronto pro SQL Server Não é obrigatório, mas é, vamos dizer assim, é uma recomendação bem forte da Microsoft A gente vai colocar Dois caras aqui O SQL Agent Com a mesma senha Aqui, ó O usuário precisa alterar a senha no próximo logo onde marcamos O usuário não pode alterar a senha e nunca expira Cria O SQL Database Engine Então São duas contas simples, né? Que a gente não vai precisar deixar como elas serem administradoras Mas é mais pra separação de serviços lá no SQL Server Vamos dar o create Ok, ó Já fizemos o que aqui, ó A parte de criação das contas do SQL Correio? Correto? Essas duas contas aqui Elas não são contas administradoras São contas comuns mesmos E a gente vai utilizar justamente depois na instalação do SQL Server Bom Ainda nós temos mais algumas configurações Na parte aqui, ó Do Server Manager, né? Vamos ver aqui, ó Temos a parte de discos Inicialmente o SQL A instalação do Windows só fez a formatação do Drive C Mas os outros drivers ali, ó Não estão formatados, né? Pra isso A gente vai precisar fazer isso Na hora que a gente já clicar aqui no Disk Management Ele já vai pedir Pra que esses discos sejam inicializados A gente vai dar ok, ó Justamente com essa opção de MBR mesmo Ok Tá? Então cada disco vai corresponder a um drive Que a gente tem, né? Drive C, D, E, F, G, H E o nosso drive de CD-ROM A gente vai precisar mudar aqui, ó Pra drive I Correto? Justamente pra gente ficar numa sequência certinha lá Dos drivers de disco, né? Vamos dar o change aqui, ó Alterando pra drive I E ok Ele vai falar aqui, né, ó Que algumas letras, né? Podem ser, não executarem corretamente Vamos dar ok Legal Bom, enquanto isso A gente vai fazer o que? A formatação agora aqui, ó Dos outros nossos discos Botão direito aqui, ó New Simple Volume Next Vai ter o tamanho aí No caso de 10 gigas Vamos associar a letra D pra ele Né, ó E aqui no Volume Label É o que a gente vai fazer o que? A nossa instalação do SQL Server Então vamos colocar aqui como SQL Server Ok Vamos dar o next aqui Mantendo as outras configurações Vamos dar o finish Aí o Windows vai fazer o que? A formatação pra gente Correto? Ele vai falar ali, ó Que vai ser um disco de Partição primária Ok? E pra isso a gente vai ter que fazer o que? Novamente Aliás, novamente não, né? A formatação de novos discos aí Tá? Cada um com seus devidos nomes Depois a gente vai lá e faz a alteração dos nomes devidos aí Tá? Então, ó Nos nossos Drive D Já tá formatado Drive E também faz a formatação Tá? Nesse caso aqui A gente já poderia estar colocando o nome, né? O Drive E Que a gente vai fazer A gente pode colocar como TempDB Que vai ser arquivos Ou banco de dados temporários do SQL Server No Drive F De 4 GB Vamos colocar como Backup Next Finish No Drive G Vamos colocar como Dados O Drive H Vamos colocar como Logs O nome do volume Correto? E no Drive E Vai ser o nosso Drive de CD-ROM mesmo Tá? No total Nós vamos ter vários drives aí Correto? Todos eles formatados Mas vão ter alguma função lá no SQL Server Correto? Posteriormente Iremos utilizar todos esses drives aí, ó Pra tá fazendo o que? A instalação Aí vamos dizer assim Mais planejada Em vez de fazer a instalação Tudo no Drive C2 pontos Que não é o recomendado aí Como servidor, né A gente pode fazer também Como a instalação do Windows Ele coloca lá um nome Pouco amigável no computador A gente pode já fazer a alteração Desse cara aqui, ó Então Vamos dar o change SRV SQL Server Ok Ele vai pedir Pra fazer a inicialização Né Ok Bom Feito isso Praticamente O nosso Sistema operacional Tá pronto Pra se fazer a instalação Do SQL Server Correto? E A gente pode até Desabilitar Aquela parte aqui, ó Das configurações No nosso caso, né Do Windows Aquele ISO do Windows A gente não vai precisar mais Então vamos vir aqui Em configurações Da máquina virtual Tá A gente vai dar o remover Disco do Drive Virtual E vamos dar o OK Mesmo com a máquina quente Percebam aqui que a gente nem Parou A máquina aí De fazer ela rodar Ela tá iniciando ainda Tá Ctrl Alt Del É aqui, ó Na entrada Teclado Inserir Ctrl Alt Del E a gente vai entrar sempre Pelo administrador Ok Podemos perceber aqui que o Windows por si Ele já vai consumir uma boa quantidade de disco Correto Correto Então aqui, ó Dando propriedades no disco C Ó O espaço utilizado daqueles 20 que a gente reservou Já são 11, tá Então o Windows Só ele Ele já utiliza uma boa quantidade Então é por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Na hora de a gente tá fazendo as nossas partições Podemos aqui, ó Não mostrar, né Na hora de fazer o logon São algumas coisas aqui A intenção é que os nossos dados fiquem aonde? Dentro aqui de dados, ó Pra isso a gente só deixou uma partição do quê? De 4 GB livre Obviamente como é uma máquina só de estudos A gente não vai ter grande volume de dados Pra tá se mostrando aqui, né Caso vocês queiram Vocês já poderiam ter colocado, então Um disco maior Lá na criação do VirtualBox Pra que essa quantidade aqui fosse maior Tá Mas a intenção não é essa A intenção é que como a gente vai mexer em administração É mais pra gente mostrar realmente aí como Vão ficar à disposição dos volumes Correto? Conferindo aqui, ó Todos os drivers formatados Correto? E aí A gente já tá pronto pra tá fazendo o quê? A instalação do Windows Quase prontos, né Para uma máquina servidora depois de formatado Obviamente é legal a gente já tá fazendo a update do Windows Sempre quando a gente tem uma nova instalação A Microsoft não fica atualizando os ISOs Que ela tem aí disponíveis Então, a gente vai lá no Windows Update Lá e faz a parte da atualização Tá? Windows Update E Beleza Aí ele vai demorar um pouco mais aí Pra se fazer toda essa parte pra gente Correto? Bom Por enquanto é só As próximas aulas a gente vai dar continuidade Na parte da instalação realmente do SQL Vai ter mais algumas configurações que vamos precisar fazer Mas Já entraremos na parte de instalação dele Ok? Obrigado E até a próxima Até o próximo artigo Tchau 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 Tchau